Muito profissional Olá! 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 Vamos jogar o Twista É um dos três exemplos É a Paula Olá! E a Céia Ela só apareceu uma vez Atrás da câmera e a rodar a boleta Está a fazer ela Vamos jogar Meço eu Está a fazer ela? Sim! Quem é que eu prometo? Eu! Marta! Estás a morrer ou o quê? Mão direita e no azul Mão direita e no penalti Ana Estás pronta ou ficou? Eu deixei pronta Mão esquerda e no amarelo E se é direita Ok E agora A nossa primeira Bia Não sei Mão esquerda e no vermelho Estás pronta Carolata Mão esquerda no vermelho Estás a mãos Estás a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Será? Ok e agora A nossa menina Bia Tu pensas que eu chamo o quê Paula? Ok Mão direita não vou No ar! Não é no pen É no ar! Eu vou ficar no ar! Não! Estás escrito no ar! Eu vou ficar no ar! No ar! Marta! Estás a fazer o meu amarelo! Estás a fazer o meu amarelo! Já pararam tal uma encada! Oh! Olá! Marta! Senta Ana! Olá! Ah! Não fiz! É Ana! Ana! Não podes estar com outra! Não podes estar com a mão! Ok Eu! Você é muito fina! Já me está a lembrar! Mão esquerda no vermelho! Esquerda! Não! Esquerda é esta! No vermelho! Que sorte! Não! 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 Ah! Bia! Falta a Bia! Pede desculpa! Bia! Tem a mão esquerda no vermelho! Não! Despachem-se! Agora vou para aquela do chavão! Calma! Calma! Ok, Carlota! Yes! Pé direito no azul! Ah! Eu falo! Calma, falo é a seguir! Ah! Carlota! Eita não! No vermelho! Excuse me! Excuse me! Não! Mão esquerda no vermelho! Ok! Mácta! Sim! Não! Não! Mão esquerda no ar! Ah! Ah! Sim! Mão direita no ar! Eh! Ah! Ah! Não! Bia! Bia! Mão esquerda no verde. Então pera, vou tirar uma nova pantalha. MÃO! Pé esquerdo no amarelo. Pé esquerdo no amarelo. Pé esquerdo no amarelo. O que é? Olha eu! Isso é uma boa boa. Calota! Pé esquerdo no verde. Pé esquerdo no verde. Mata-te, deite-te todo o esforço. Isso é impossível. Eu já fiz paz antes. Paula. Mão esquerda no amarelo. Agora imagina. Pé direito no verde. 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 É o resto. É o resto. Já estás assim. Amor. Ana. Tá certo o após. Mão esquerda no verde. Vamos todas para ali. Mas o eu não! Roda! Retira o rabo do chão. Bia, tens um desafio. Oh não! Isto é para mim mesmo. Eu sou o Viara mesmo. Sabes que eu vou de literalmente. Ok, rápido! Eu já sei qual é que vou fazer, até onde é que ela está. Mão direita no amarelo e faz reflexões no tapete. Ah! É... É um amarelo! Ah! Isto é bem mal, Viara, não é um amarelo. Qual que é essa? Então, como é que eu vou fazer reflexões? Faz reflexões, nós aproveitamos em mim. Quatro cinco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Eu não faria melhor, eu não faria melhor. Calota! Pé esquerdo, no verde! Mão no azul, no azul! Já, tá! Há quanto tempo, a minha misericórdia? Ahn... Seis minutos. Ok, e... Por fim... Outro desafio. Ah, eu adoro a minha vida! Ahn... É assim, Rafa! Ahn... Pedra, papel, ou tesoura! Pedra, papel, ou tesoura! Pedra, papel, ou tesoura! Pedra, papel, ou tesoura! É sério! Ok, ela ganhou! Próxima! Sim, pressa! Calma! Ana! Eu... O teu pé direito no verde! Não, no azul! Eu consigo... O azul! O azul! Yep! Oh my... Ahn... Mas eu não posso! Eu não tô levantada! Ok! Bia! Bia é um desafio outra vez, eu peço essa desculpa! Ok! Faz um sócio, vá! Mão no verde! E a subir durante 30 segundos a tua música favorita! Não, 30 não! Basta o poderes! 10 segundos a tua música favorita! Ahhh! Eu nem estou a ver também! Eu só vou te ensufar! Ai! Tentou quatro dias! É suviar! É suviar! É suviar! Vamos comer! É um alunzinho suviar! É um alunzinho suviar! Calma, paralho! E embora! Uhuuu! É um alunzinho suviar! Eu suí pelo dia! E não assim! É um alunzinho! Uuuu! É um alunzinho! Eu vou aqui! Eu tenho que a puxar! Eu tenho que a puxar! Eu tenho que a puxar! Acho que já passamos mesmo! Já estamos! Aaaaah! Deve-me morrer! Carlota! Aaaaah! Isso rápido! Carlota! Mão direita no verde! Mão direita no verde! Estás bem vindo! Mão direita no verde! Mão direita no verde, Carlota! Ok! Paula! Mão direita no verde também! Bia! Mão esquerda no verde! Se não vai virar outras coisas! Calma! Então vou virar outro! Ou só ajeitar a camisa! Ela tem que daqueirada! Eu tenho tudo à morte! Porquê que ela quer tanto a mão esquerda no verde? Ah! Mão esquerda no vermelho! Ou o lado! Desculpa! Desculpa! Ok! Espera! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Ai! Ah! Ah! Eu vou tirar o cabelo da minha filha! Nossa Carlota! Diz! Hã? Carlota! Pé direito no amarelo! Pé direita no amarelo! Ei! Podes ganhar! Eu ainda te como de uma... Paula! Mão esquerda no verde! Ah! Ok! Espera aí já! Ok! Então vou tirar outra! Mão direita no verde! Também está! É direita no verde! Ai! O quê? Espera! Isto me sofre! Ok! Eu estou toda no verde! Literalmente! Eu estou toda na mão para a câmera! Ah! Não falta a minha! Está cheia a prender! Câmera que parece que eu estou no ar! Olha para ela! Mão esquerda no ar, Mia! Toma! Carlota! Pé direita no ar! Ah não! Parece que vai fazer xixi! Não! Ok! Ok! Puxa na linha! Vamos a filma! Ai ai! Boa! Ok! Chuta! Pé esquerdo, vermelho e fica ao pé coxinho! Como? Como é que eu faço isso? Pé coxinho? Pé coxinho? Pé esquerdo, vermelho e faço pé coxinho! Como é que eu faço isso? Êêêêê! Boa! Boa! Pé coxinho! Pé coxinho! Começo a fazer o pé coxinho! Como é que eu faço isso? Levantas esta perna e podes tipo... Pé! Não sei! Como é que eu posso tirar as mãos dos perna? Despera! Não! Ai! Estava limando! Tchau! Oh my God! As finalistas! Pia! Oh carlota! Quem irá ganhar? Ok! Pia! Pé no ar! Ela está no ar! Mão direita! No verde Pia! Calota! Eu rápido! Pé esquerdo no amarelo! Pia! 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 Time's up! É boa! É boa! É boa! É boa! Tchau! 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 Meus amores! Troca o camera! Adiós! Adiós! Ok! Eu estou excelente! The floor is lava! Filmei! Eu estou muito bem! Está tudo bem! Não! 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 Agora eu vou morrer! Oh não! Corre aí!